Aplica-nos da privacidade Mostrando o nosso mundo perfeito Para partilhar futilidades Aplica-nos da... Então, eu sou o Catar, faço parte da formação inicial, exatamente ser fundador da banda, faço parte da formação inicial, a banda nunca de pó vivo sem em mim, fui o único localista da banda até agora, a banda surgiu em meados de 2015, Sempre que o Rafa, que é o nosso baterista agora, porque é que era o localista da banda, tínhamos outro baterista, depois entretanto as coisas não aconteceram como a malta queria, O ex-baterista na altura, o Armando, que por acaso agora é o baterista de contra-atac, que não é o aspecto, acabou por seguir o outro rumo, o Rafa passou para a bateria e convidaram-me e eu fui para a voz. E isto, no fim de 2015, começámos a ensaiar mais a sério, todos juntos já no início de 2016, e a gente diz que a banda é de 2016, os primeiros concertos surgiram aí, e é só o que a gente diz que é... O produto somos nós, o produto somos nós, os nossos interesses... Estamos. Esta formação é uma formação nova, se bem que é um regresso, porque o novo baixista, o Pedro, já tinha sido guitarrista da banda, no início da banda, Portanto, foi tipo, bom filho a casa torna, ele sempre foi nosso amigo, na altura, por pessoas da vida, pessoais, familiares, eu comecei o pai na altura, a vida complicou-se um pouco, teve que sair, Acabou por nunca nos deixar, porque mesmo no nosso último disco ele gravou vozes connosco, ajudou na produção, então, pronto, sempre houve uma certa proximidade e este regresso foi uma oportunidade, Praticamente foi uma oportunidade que ele voltou a agarrar, porque ele sempre quis, ele nunca quis sair da banda, e com todo o gosto voltou e é um prazer enorme para nós. Já estamos a preparar o material, estamos a fase ainda de composição, mas a nossa ideia é ter o disco editado ainda este ano, o trimestre do ano, provavelmente já temos o disco. E o melhor que existe é passar o fundo dos olhos, deixa... Eu não sei bem se sei responder a essa pergunta, acho que nós não compomos as malhas só para elas resultarem óbvido, nós claro que temos a energia, e depois também a energia que depositamos em palco faz o resto, mas claro que, ao próprio tempo, temos de nós experiências de ida diferentes, gostos musicais diferentes e muito abrangente. Eu quero sair de casa todos os dias, morrendo pouco a pouco, partemos depois a fita em guerras e conflitos. Este ano a gente queria lançar o disco, estamos a trabalhar nele e até o disco sair queríamos tocar o menos possível. E vamos ter uns concertos agora até, pronto, março, abril e depois até o disco sair, vamos evitar ao máximo tocar o vivo. Para depois, tipo, voltar a tocar em todo lado, onde for possível, quando o disco sair. Este ano é um ano mais, não sei se introspecção é um ano, se no ano de introspecção é a melhor expressão, porque vamos estar a produzir o banco de material a gravar e a gravar, e a ideia é, tipo, abrandar um pouco os conceitos, e depois, quando sair o disco, vamos lá. Se queremos, já para todos os mercados, é verdade, para o fim do ano e para o início do próximo, vamos aí, portanto, daré-se igual ao ar. Despladiçada em vão, despladiçada em vão, sei para saber, que o que interessa, é quem te dá a mão, segurar a minha mão, abraça quem te quer bem, põe o sorriso na cara.